Pensar em inovar na área da educação sempre foi o foco da Unicesumar. Então surgiu a ideia de preparar um espaço especial para alunos e professores se desenvolverem ainda mais. Foi aí que nasceu o Espira Space. O Espira Space é um espaço de inovação no processo de ensino-aprendizagem. Ele surgiu para a gente poder mobilizar os professores e alunos a uma nova era do conhecimento. Tudo foi feito pensando sempre na melhor formação e comunicação de professores e alunos. O objetivo é que a gente possa inovar cada vez mais na sala de aula, trazendo recursos, novas metodologias, novas estratégias, em que o aluno possa aprender com diferentes recursos. Mão na massa! O reitor da Unicesumar, Wilson de Mato Silva, falou um pouco sobre o espaço e também sobre as inovações que ele espera que surjam no Espira Space. É um espaço criado dentro do conceito do Design Thinking. Tem um espaço especial lá para o Design Thinking. O que é o Design Thinking? É um lugar onde encontrar oportunidades de inovação, descobrir as oportunidades de inovação, desenvolver oportunidades de inovação, produto ou serviço e testar ideias, isto é, criar protótipos e implementar solução. O Espira Space é um projeto inédito em todo o Brasil e em instituições de ensino. E cada sala dessa estrutura tem um objetivo específico, como a sala de gravidade zero, a chuva de meteoros e também inspirados em grandes pensadores, como Nicolau Copérnico e Isaac Newton. A sala gravidade zero, por exemplo, é uma sala que você pode movimentar carteiras, que o ambiente é todo flexível. Então, a ideia da gravidade zero é essa, que você muda como você quiser. A sala chuva de meteoros, por exemplo, ela faz uma associação com uma das etapas do Design Thinking que a gente chama de ideação. É uma sala de brainstorming, de chuva de ideias. E os professores, o que eles esperam dessas salas e ambientes? Vai ser um espaço extremamente importante, onde o aluno pode estar buscando justamente toda a teoria que ele aprende em sala de aula. Ele vai ter essa oportunidade aqui de colocar isso em prática, em métodos extremamente emergentes e novas tecnologias. O espaço está extremamente adaptado para os novos modelos de sala de aula que a gente tem hoje na educação. É um espaço inerte, físico. Madeira, aço, ferro, etc. E aí, o nosso gênio coletivo vai ter que funcionar a partir de agora. Música Legenda Adriana Zanotto